Oi, gente! Tudo bem? Então, como posso começar esse vídeo hoje? Será um vídeo um pouco diferente. Domingo será o meu aniversário e normalmente no seu aniversário você recebe muitos presentes, mas, não sei, para cada ano, para mim, o aniversário é menos e menos importante, então eu não tenho mais desejos, ou, sim, cada pessoa tem desejos, mas agora os meus desejos não se podem mais pagar com dinheiro, eu sou satisfeito quando eu sou sano, saudável, quando a minha família é feliz, quando tenho amigos, quando tenho liberdade. Então, por isso, comecei a pensar um pouco e eu sei que aqui na Alemanha eu posso estar muito satisfeito, porque, sim, é seguro aqui, sim, posso viajar quando quero. Mas, claro que não em todas as partes do mundo é assim. E quando eu fui no Brasil, por exemplo, me lembro muito bem que quando eu fui em Recife, eu fui no mercado e eu me senti para beber alguma coisa e comer um pastel que eu comprei no mercado. e já foi como nove horas da noite e eu fui comendo o pastel. E ainda foram crianças na rua e começam a pedir para tomar água de mim ou de se eu posso oferecer o pastel a eles. E, para mim, isso foi muito, muito novo e muito chocante também, porque aqui na Alemanha eu nunca vi isso antes. Claro que tem pessoas pobres e tem pessoas que moram na rua, mas não tem crianças na rua e não tem ninguém que pede para comida. E, para mim, isso foi muito triste que tem crianças que têm fome, que estão com fome e sede. E, por isso, nós que temos algo para comer e beber cada dia, que temos uma casa, um trabalho e podemos viajar, somos muito felizes e temos que saber isso. E, uns dias atrás, eu descobri uma fundação que apoia crianças que moram na rua e crianças muito, muito novos. e é a fundação do ex-jogador de Bayern Múnich brasileiro, que vocês talvez conhecem no Brasil também, acho, Giovanni Elba. E ele tem uma fundação que apoia crianças da rua e já construiu uma escola e um centro para crianças na cidade de Londrina, em Paraná. Paraná, é isso, Paraná. E eu olhei a página dele e a página da fundação e já com 20 euros para mês você pode apoiar uma criança, você pode ter um padrão para uma criança e ajudar a criança de ir na escola e de ter comida e bebida. E eu acho esse projeto muito interessante e, como eu tenho uma vida boa e tenho tudo o que eu quero, eu quero retornar a algo. E agora que já estou um pouco mais grande aqui no YouTube e tenho algum sucesso aqui, pensei de fazer um pequeno projeto também e de coletar um pouco de dinheiro para dar a fundação de Giovanni Elba. E por isso faço esse vídeo agora e pensei que podemos, sim, compartilhar esse vídeo e talvez vocês sabem que o Google paga um pouco de dinheiro pela gente, pelas pessoas que fazem vídeos no YouTube, pela propaganda que sempre se passa antes dos vídeos. Então, a gente que faz vídeos recebe um pouco de dinheiro do Google. Não é muito, mas é um pouco. E pensei que posso fazer esse vídeo e coletar um pouco de dinheiro e agora pensei em, por exemplo, para cada mil cliques desse vídeo, eu vou dar 20 euros a essa fundação. Então, se esse vídeo recebe mil cliques, eu dou 20 euros. Com dois mil cliques, eu dou 40 euros. Com três mil, eu dou 60 euros e isso. Então, vocês só têm que compartilhar esse vídeo e vamos ver quantos cliques podemos receber e, enfim, depois de, não sei, dois meses talvez, vou fazer outro vídeo e vou contar quanto dinheiro eu posso dar à fundação de Giovanni Elba. E se vocês querem saber mais sobre a fundação de Giovanni Elba ou sobre o trabalho, eu posso colocar o link aqui embaixo do vídeo. É muito interessante e eu acho uma fundação muito boa, muito transparente, muito aperto. Então, 100% do dinheiro que você dá a essa fundação, eles colocam num projeto. E, sim, isso já foi a minha ideia. Desculpa que o meu português de momento é um pouco malo, tenho que praticar mais português de novo. De momento, falo muito espanhol também, por isso que é que o meu português é um pouco influenciado de espanhol de novo, mas vou trabalhar nisso. Então, muito, muito obrigado para escutar e espero que vocês gostem dessa ideia também. E vocês têm que fazer nada, só compartilhar esse vídeo com seus amigos e vamos ver quantos cliques podemos receber aqui. Então, muito, muito obrigado a vocês. Estou muito feliz que vocês estão comigo aqui no canal e já somos mais que 20 mil inscritos aqui no canal, que é incrível, né? Então, isso é muito especial para os 20 mil inscritos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 O alemão. Tchau.